Você é a TV, com o Eduardo MacLei! Boa noite, UFM! Boa noite, Vandecal, TV Verde! Boa noite, Brasil! Está começando ao vivo, direto de palmas do programa Você na TV. E quando o velho contudo com a chegada nos centenas de limites, a emissora lá no sertão continua a fazer grandes promoções. Este ano denominado, caso se torne, numa noite de no ar. E a prisão passada para andar, enviarem mesmo a nossa programa. Fique na frente e quando vocês, irmãos, estão perdidos no programa, serão realizados três grandes blocos de sorteios. O teatro e o teatro e o teatro vão participar no maior evento na do Monal, já realizado na cidade do Palmas. Pois é, companheiro, Vandecal, tem certeza que será um momento inesquecível na vida dessa futura. Sei que ser, companheiro Evers, e o casal David e a Ariane, que já enviaram o primeiro e-mail, não vão acessar o sorteio. Que já foram automaticamente gratificados. Nessando a vocês demais, ficarem na torcida e participarem da nossa promoção, casem-se comigo, uma noite de no ar. E agora, ao vivo, o palco do meu programa, Quatro Lírias do Minas, o Marcos Sertão. É só você, irmãos, que já vem aqui. É só você, irmãos, que já vem aqui. É só você, irmãos. O que é isso? 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 O que é isso?